O que é o comportamento de Satanás? Posto a Cordeiro, temos uma pergunta sobre o comportamento de Satanás e diz assim Se Satanás conhece o grande conflito e sabe melhor do que outro ser humano o desenrolar do final da história, por que razão ele não muda de estratégia e cumpre aquilo que está descrito? Um inimigo que conhece o caminho ou o que vai acontecer, por que razão ele segue esse caminho já clarificado? Bom, não sei se a pessoa que fez a pergunta quando falou do grande conflito estava a referir-se ao grande conflito em geral ou ao livro de Ellen White com o título O Grande Conflito. Vou partir desta última hipótese. Bom, é verdade que Satanás conhece o conteúdo do livro O Grande Conflito assim como ele conhece o conteúdo da Bíblia, de uma ponta à outra. Mas, não apenas Satanás conhece muito bem o conteúdo da Bíblia, como ele conhece todas as coisas de que a Bíblia fala. Repare, qual foi o ser humano que já viveu no céu? Mas Satanás já viveu no céu. Os anjos que o acompanharam, portanto, na sua revolta, um terço dos anjos, já todos viveram no céu. Aliás, foi de lá que eles foram expulsos. Portanto, Satanás não apenas conhece o conteúdo da revelação, mas conhece as realidades de que a revelação nos fala. Agora, penso que a pergunta essencial é porquê que ele, então, sabendo, prevendo Deus o que ele iria fazer, porquê que ele vai fazer isso e não muda de estratégia para deixar de fazer isso? Porque ele não tem outra hipótese. Ou seja, reparem bem, eu vou usar a seguinte imagem para compreendermos como é que ele não tem outras hipóteses. E aqui mostra, através desta explicação, eu creio que nós podemos compreender melhor a soberania total de Deus. Portanto, Deus está no supremo controle de todos os acontecimentos. Reparem bem, quando no passado, as cidades normalmente eram cidades fortificadas, com muralhas, etc., para segurança. Ou seja, as pessoas sentiam-se muito mais seguras vivendo no interior de uma cidade fortificada. Só que essa muralha que protegia a cidade também poderia virar-se contra ela. E virava-se contra ela quando havia um cerco, quando vinham os inimigos e cercavam a cidade. Reparem, o que é que um exército inimigo pretendia ao cercar uma cidade? Pois bem, eles já sabiam que duas, uma. Ou as pessoas que estavam dentro dessa cidade acabariam por se render, ou então acabariam por morrer. E de uma forma ou de outra, portanto, eles conquistariam a cidade. Portanto, só tinham é que ter recursos e vivos, e certamente eles vinham com tudo isso, para estar ali o tempo que fosse necessário. Eles não sabiam se iria durar meses, se era um ano, dois anos, três anos. Só tinham que estar ali e não permitir que ninguém saísse da cidade. E então, duas, uma. Ou seja, aqueles que fazem o cerco já sabiam de antemão qual vai ser o comportamento típico dos habitantes daquela cidade. Ou vão morrer à fome, porque não se querem entregar, ou então para não morrer à fome entregam-se. Então, de certo modo, Satanás, ele está cercado. Portanto, Deus cerca. E, portanto, Deus já sabe, de antemão, que Satanás não tem três, nem quatro, nem cinco escolhas. Ele só tem, aliás, ele nem tem duas. Ele só tem uma. Porque Deus, de tal maneira, conduziu os acontecimentos que ele só tem uma possibilidade. E, portanto, Deus já sabe qual é o comportamento dele. E, portanto, na sua omnisciência sabe. E mesmo que Satanás quisesse mudar de estratégia, que provavelmente seria esse o objetivo dele, para melhor, ele não consegue. Ele está limitado, ele tem que passar por ali, não tem outra hipótese. Até porque, tendo em conta a qualidade e o atributo da revelação inspirada, se eventualmente Satanás fosse a fazer de outra maneira, era isso que a Bíblia tinha revelado o que ele iria fazer. Exatamente. Exatamente. Portanto, ele é um inimigo. Mas é importante nós compreendermos isto. Eu até agradeço a coragem que este irmão, esta irmã, teve em colocar esta pergunta, porque isto nos leva a pensar na soberania total de Deus. Portanto, Deus está no total controle. E, portanto, o inimigo tem uma liberdade, mas é uma liberdade condicionada. Ou seja, faz lembrar aqueles presos que têm pulseira eletrónica. Ou seja, eles têm liberdade, mas é uma liberdade condicional. Quer dizer, eles podem ir para aqui ou para ali, mas as autoridades sabem onde é que ele anda, porque está controlado, portanto, à distância. Portanto, Satanás, de certo modo, ele já tem todas as decisões, tudo aquilo que ele irá fazer até o tempo do fim. Portanto, ele não tem outra hipótese de não passar por ali. É como, por exemplo, aqueles indivíduos que criam gado, quando querem que o gado dirija. Eles fecham todas as portas, cercam e deixam só esta porta aberta e, portanto, o gado entra por aquela porta aberta, portanto, pela porta que os criadores ou as pessoas responsáveis pelo gado querem que o gado entre. Portanto, Satanás não tem outra hipótese. Portanto, o Senhor fechou-lhe todas as outras portas, ele só pode ir por ali, não tem outra hipótese. O Senhor fechou-lhe todas as portas,